E aí galera, tudo bem com vocês? Megamente vs o Sindicato da Perdição ou simplesmente Megamente 2 estreou nos Estados Unidos e não surpreendendo ninguém, o filme é uma porcaria, sendo descrito como condenado desde o início. Mas antes de falar sobre isso, se inscreva no canal, dá like no vídeo e ativa as notificações. Megamente vs o Sindicato da Perdição pode só estrear dia 29 de março aqui no Brasil pelo Telecine. Mas nos Estados Unidos ele já estreou e comprovou o desastre certo. A sequência de vários orçamento é péssima. Após abrir com vergonhoso 0% de aprovação do público no Rotten Tomatoes, o filme atualmente se encontra com 10% de aprovação do público em geral, e nem possui uma nota da crítica, uma queda enorme em comparação ao 72% de aprovação do primeiro filme. Mas afinal, por que esse filme está sendo tão criticado? E agora eu vou falar um pouquinho de spoilers da história do filme, mas francamente, alguém liga o suficiente para isso? Os dois primeiros pontos extremamente criticados são a animação que, como já era mostrado no trailer, é horrível, com um monte de bonecão de CGI andando em tela, e por muitas vezes ficando uma animação extremamente estranha, principalmente nas suas cenas de ação. Já a segunda coisa extremamente criticada é a ausência dos dubladores originais, já que ninguém do elenco original, que era formado por nomes como Will Ferrell, Tina Fey e Brad Pitt, entre outros grandes nomes, e absolutamente ninguém retorna aqui. E apesar dos esforços do novo elenco, de acordo com as críticas, o novo elenco não conseguiu repetir a química do elenco original. E esqueceu a primeira regra das refilmagens. Não se destrói o original. Já na história, Megamente vs. o Sindicato da Perdição está sendo comparado a uma cópia barata, mal feita, do primeiro Megamente. É a versão paródia do primeiro filme. O problema é que é oficial. Esse segundo filme não apresenta nada de novo. Realmente relevante. E a trama do Megamente é a mesma do primeiro filme. Já que ele vai precisar escolher entre o bem e o mal quando seu antigo grupo de vilões chega à cidade. O que vai fazer o Megamente ficar metade do filme fingindo ser mal e depois claramente se voltando contra o grupo de vilões e os derrotando. É basicamente o mesmo dilema do primeiro filme. Mas só que faltando todo o seu charme. As piadas no novo filme também não funcionam. E na onde o primeiro acertou demais trazendo um Megamente exagerado e dramático brincando com velhos clichês de histórias em quadrinhos e fazendo dessa graça do filme a sequência dos pesadelos só vem com piadocas ruins tendo um péssimo timing em toda essa zoeira do Megamente que na verdade está bem limitado e nem um pouco engraçado. A química da Roxane com o azulão também esquece. A tensão que existia entre os dois aqui foi apagada por um bom extintor de incêndio que tirou toda a química do casal e a dinâmica dos dois no novo filme é descrita como amigos próximos do que um casal de fato. Falando dos vilões, o Sindicato da Perdição honra o seu título e é definitivamente uma perdição de tempo. E apesar de algumas piadinhas boas envolvendo a liderança do grupo e as brigas entre eles, o grupo é limitado a ser um bando de espaspalhões bobos e sem vocação para serem vilões. O grupo é totalmente genérico desde a utilização dos seus poderes até a dinâmica com o Megamente. Em nenhum momento eles passam alguma ameaça ou que vão ser um grande problema ao Megamente. Desde a sua primeira aparição fica claro que os vilões trapalhões serão facilmente derrotados. E o motivo deles serem maus é porque precisavam de alguém para ser mau já que em nenhum momento a história é aprofundada e isso vale para o filme inteiro que é extremamente raso e sem nenhum desenvolvimento. E se comparar com o primeiro filme aí sim que as coisas pioram já que o novo filme não tem nada nem o dedinho do pé que fez o primeiro Megamente ser tão icônico e engraçado bem desenvolvido e com boas piadas. A sequência parece estar mais empenhada em destruir o seu antecessor do que elevar o patamar da franquia. Tá legal, já chega. Desonra, desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Por fim, o filme é descrito como um grande desperdício de potencial para algo realmente grande e interessante. E por melhor ou pior que seja os roteiristas de Megamente 2 são os mesmos roteiristas de Megamente original. O que é até chocante, já que não parece. Porém, de acordo com eles em uma recente entrevista se Megamente 3 for feito eles gostariam de mandar o filme para o cinema novamente. Já que, de acordo com eles ao serem perguntados do terceiro filme nos cinemas eles responderam Sim, sim, quero dizer nós meio que vemos isso em Megamente vs o Sindicato da Perdição e as regras de Megamente como o próximo capítulo, sabe? Então adoraríamos continuar contando histórias e há inúmeras histórias para contar. Então existe uma pequena bem pequena esperança no fim do túnel de quem sabe um dia termos uma sequência digna do primeiro Megamente. Megamente vai te deixar de queixo caído. Então comenta o que você achou de Megamente 2 e suas expectativas para o filme se existe alguma se inscreva no canal dá like no vídeo ativa as notificações e tchau! 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 Tchau!